Bom dia, meu nome é Vitor Gabriel, eu sou lá do bairro da Palmeira. Eu queria saber das propostas dos vice-prefeitos daqui de Campina Grande, quais os comerciantes daqui do centro da cidade. Candidato Marinaldo Cardoso tem três minutos para a resposta. Primeiro, nós precisamos fazer um trabalho de revitalização no centro de Campina. Nós sabemos que hoje o comércio de Campina Grande, ele precisa de um incentivo, inclusive do Poder Público Municipal, através da Associação Comercial, do CDL. Mas nós precisamos resolver os comerciantes, aquelas pessoas que estão comercializando. Por exemplo, na frente do Capitólio, ali precisa ser modificado. Nós precisamos dar mais dignidade para que aquele pessoal possa comercializar ali. Mas também não podemos esquecer dos comerciantes antigos, que têm gerado emprego, têm gerado renda, e precisa-se que se faça uma reformulação. Mas essa reformulação vai se resolver através do diálogo, chamando os órgãos representativos do comércio, tanto os comerciantes como o pessoal do CDL, da Associação Comercial, para que nós possamos encontrar alternativa junto para resolver. E, inclusive, fazer um convênio de microcrédito para que esses pequenos comerciantes, eles possam ter um incentivo para uma abertura de crédito, ou seja, criar um banco do povo para aquele que queira montar o seu comércio, que queira montar um salão de beleza, que queira montar uma pequena loja. Ele tem incentivo por parte do poder municipal, com um juro barato, um juro simbólico, e parcelas divididas com que eles tenham, uma forma que eles tenham a condição de pagar e aí se desenvolver. Então, o primeiro passo tem que ser dado, dando a oportunidade para que eles iniciem com seus negócios. Então, é possível fazer isso, é possível fazer isso, está na nossa proposta, na proposta de Marinaldo e doutor Jones. Nós vamos, nós vamos sim fazer, fazer com que aconteça. Agora, volto a dizer, sempre na base do diálogo, sempre na base, na base da, da, do planejamento, e tudo é possível, e vai acontecer. O senhor ainda tem 25 segundos, a bzica do tempo? Não, eu, eu, eu quero dizer que nós, nós já, inclusive, já estivemos reunidos com o pessoal da Associação Comercial, com o pessoal do CDL, com alguns, com alguns comerciantes ambulantes, para que nós possamos, logo após as eleições, se Deus quiser, no dia 1º de janeiro, eleito prefeito e vice-prefeito dessa cidade de Campina Grande, nós iniciarmos com as conversações e fazer com que... Tempo esgotado o candidato? Tchau.